O papo agora é peso pesado. Eu vou falar da fita Forte Xtreme da Adere. Uma dupla face ideal para fixar quadros e objetos pesados e que pode ser usada em ambientes internos e externos. Vamos lá? Dá uma olhada nesse quadro. A fita Forte Xtreme aguenta até 5 kg com apenas 20 cm de fita. Ou seja, você usa menos fita para suportar mais peso. A fita Forte Xtreme pode ser usada em diversas superfícies. Vidros, acrílicos, parede, madeira, revestimento e muito mais. A aplicação é simples. A primeira coisa é limpar bem a superfície e secar. Não pode ter nenhum tipo de sujeira. Também precisa tirar aquelas saliências do objeto que atrapalham a fixação. A embalagem vem com um medidor. Verifique a quantidade de fita que você precisa de acordo com o peso do objeto. A fita deve ser aplicada nas extremidades de forma proporcional. Pressione a fita de maneira uniforme por alguns segundos. Aí é só remover o liner sem tocar no adesivo. E pronto! Pode colar sossegado. Viu só? A gente cola sem preocupação. É fita Forte Xtreme. É a Dery. Então acesse o site e as redes sociais da Dery. Simples de usar, forte para colar. A Dery. Colou? Tá colado. E aí